Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real. Meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí, galera, beleza? Galera, é o seguinte, me pediram pra fazer essa análise lá pelo Instagram, tá? Só que assim, eu vou pedir pra vocês, por favor, assistir até o final esse vídeo, tá? É um vídeo bem delicado, né? Envolve sentimentos ali de perda, de luto e tudo mais, tá? Mas é um vídeo bem interessante, tá? Que mostra, retrata bem coisas que as pessoas alegam ser sobrenatural, mas não são sobrenatural, de fato, não são, tá? Então, assim, eu tô tomando o maior cuidado pra fazer esse vídeo, tá? Primeiro, também, não mostrando a imagem, a foto da pessoa desencarnada ali, porque não é o caso, não é o que interessa. O que interessa é a situação em si, tá? Pra quem chegou agora e não me conhece, tá? Eu faço análise de vídeos supostamente sobrenaturais, tá? Que postam na internet. E eu utilizo o meu conhecimento técnico. Eu sou fotógrafo e edito vídeo há muito tempo. Então, eu tenho conhecimento técnico para analisar imagens, tá? E com isso eu consigo ver coisas que vocês não conseguem ver simplesmente como telespectadores. Aqui eu não sou um telespectador, eu sou um analista. Eu faço análises, tá bom? Então, eu não assisto por assistir. Quando me mandam, eu quero buscar o máximo de informações, coletar dados, evidências ali, pra criar, de fato, um laudo, vamos dizer assim, pra que vocês consigam entender se é ou se não é sobrenatural. Já aconteceu de assistir vídeos aqui de compilados e no meio dos compilados, que a gente sabe que a maioria é ficção, é fake, ter algum conteúdo ali que sim, pode ser sobrenatural. Quem não me conhece também, sou espírita, tá? Kardecista. E isso faz com que eu acredite no sobrenatural. Muitas pessoas acham que não, que o Fernando é ateu, o Fernando não acredita em nada. E não é isso. Eu acredito sim. Só que com ressalvas, com bom senso, com senso crítico, eu tenho que fazer uma análise o mais perfeita possível pra trazer pra vocês, pra que não haja dúvida daquilo que eu estou falando, tá bom? E como eu disse pra vocês, é um vídeo delicado, envolve muitos sentimentos ali de perda, de luto, né? Então, eu estou sendo muito cuidadoso pra fazer. Não estou falando absolutamente nada em relação ao que a família está sentindo ali na hora de êxtase ali, de ver aquela situação e acreditar que aquilo é de fato sobrenatural, tá? Não é isso que eu vou fazer análise. Respeito muito, inclusive, essa questão, porque só quem perde alguém da família que ama muito sabe o quanto dói. eu já perdi e eu sei como é doloroso, tá? Mas as pessoas tentam buscar em situações adversas, em situações que são, digamos assim, um pouco fora da normalidade naquele momento e agregar aquilo ao sobrenatural, tá? Nesse caso aqui não é sobrenatural, mas eu vou mostrar pra vocês o vídeo, tá? E vocês assistam com muita atenção e depois eu vou explicar o que acontece aqui de fato e como eu cheguei a essa conclusão, beleza? Desculpa falar bastante, mas é porque eu tenho que ser muito cauteloso, muito detalhista, muito perfeccionista pra fazer essa análise, porque de fato existem pessoas ali que estão sofrendo com a perda de uma pessoa e eu me coloco no lugar delas, tá? Então vamos fazer essa análise, tá bom? Bora pro vídeo. Resumidamente, essas são duas moças, elas estão no cemitério arrumando ali o túmulo, parece que é da mãe de uma delas e, consequentemente, vó da outra moça. E existe uma santa ali, acredite que seja Nossa Senhora, que ela está rodando e tocando e a moça mostra que ela está sem pilha e ela está funcionando, tá? Então vamos lá. Sem pilha, quebrado, pegou chuva, pegou sol. O que que você me disse isso? Bom, gente, vocês puderam ver a... Bom, gente. A filha dessa senhora que faleceu, ela está bem emocionada ali. A gente não consegue calcular o tamanho da dor que a pessoa sente, né? Só quem passa sabe. Então, assim, eu vou fazer essa análise com muito, muita, na verdade, cautela, tá? Eu já sei o que é ali de fato e eu vou falar pra vocês aqui o que que é. Quando eu estava assistindo esse vídeo e eu vi isso, eu já sabia o que é. Porém, eu teria que, de fato, tentar mostrar pra vocês o que é. Porque eu poderia falar, muitos de vocês acreditariam no que eu estava falando, porque eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui de palhaçada, né? Eu estou aqui pra falar a verdade pra vocês e não ficar inventando história, né? Mas, sempre vai ter aqueles que não vão acreditar e tudo bem, também é direito deles, mas o ideal é que eu traga o máximo de dados coletados possíveis pra que fique bem evidenciado o que eu estou falando, tá? Então, quando eu estava assistindo esse vídeo, eu procurei alguma santa, né? Alguma imagem da Nossa Senhora que fosse igual a essa. Eu utilizei o Google Lens, ele não encontrou nada parecido, tá? E aí dificultou ainda mais a questão, porque se eu encontrasse este enfeite, essa santa aqui, seria mais fácil de eu conseguir trazer pra vocês a evidência do que eu já sabia. E eu fui e voltei, fui e voltei, fui e voltei, fui e voltei. Diversas vezes, eu falo pra vocês que foi uma análise meio complexa de fazer, porque eu tive que ir e voltar várias vezes, modificar a cor, dar zoom, uma infinidade de coisas pra tentar trazer algo fidedigno pra vocês no meu canal, como eu sempre trago, e eu não poderia fazer diferente com esse vídeo, tá? Eu tive a intuição de fazer esse vídeo, tá? Então, por isso que eu investi muito tempo pra fazer essa análise. Parece besteiro o que eu estou falando pra vocês, parece uma coisa tão boba, mas eu preciso ser zeloso e cuidadoso com esse vídeo, tá? Então, é o seguinte, quando eu estava vendo, eu comecei a voltar aqui o vídeo, né? Eu vou colocar na posição pra vocês, vou colocar na imagem pra vocês aí, é melhor. Agora, o que eu captei, tá? O que eu consegui enxergar pra vocês entenderem como é que funciona uma análise, tá? Como que funciona uma análise. Muitas pessoas vão chegar e vão falar assim, ah, é, ficar aí sentado na frente do computador é fácil, quero ver e ir lá gravar. Como sempre existem as pessoas que falam isso. Mas o trabalho de uma pessoa que faz análise é muito detalhista, né? Como eu já tô careca de falar. E olha aonde que eu peguei a prova pra mostrar pra vocês que esse vídeo, ele tem um contexto real ali, a família tá super emocionada, super, né? Emotiva por ter perdido ali a mãe e a moça perdido a avó. Mas a gente tem que ficar atento aos detalhes. Bem aqui, ó, nesse plástico, que é a base aonde a santa gira, essa base de plástico, está escrito aqui em inglês, overwind. Galera, na tradução que eu procurei na internet, significa corda em excesso, tá? Então, provavelmente, isso daqui é um aviso, tá? Aqui em cima tem mais alguma coisa escrita que eu não consegui ler, que significa, provavelmente, cuidado para não dar corda em excesso, tá? Esse objeto, essa santa de decoração, né? Ela é uma santa de corda, onde você gira essa roda branca de plástico para dar corda e ela fazer esse movimento giratório mecânico, não é elétrico, é mecânico, tá? E as pilhas para iluminar ela, para ela ficar acesa, tá? Se a gente passar aqui um pouquinho para frente, vocês vão perceber, ó, que ela tem essa coloração, justamente porque por dentro dela vai luz, vai LEDs, e ela acende. Mas o movimento giratório dela é com corda, tá? Então, é o seguinte, ela está girando porque tem carga de mola, alguém deu corda. Ah, então foram elas que deram corda? Não sei, não estou aqui para dizer que sim ou que não, porque não tem como eu saber. Eu não estou lá, não tem como eu saber. O que eu consigo descrever para vocês é que essa santa é movida por corda, ela gira por corda, não é por circuito elétrico, tá? O circuito elétrico ali é só para alimentar LED, para ela acender. Então, não tem nada a ver com o sobrenatural. Pode ser que alguém já foi ali, pegou a santa na mão, deu corda, colocou a santa ali, ela girou por algum momento, por um tempo, depois ela acabou travando, ela perdeu um pouco da pressão, ela ficou parada. Quando elas foram até lá fazer a limpeza, talvez elas tenham mexido ali, movimentado, e ela começou, ela voltou a rotacionar, porque ela conseguiu ali aliviar o peso, e, enfim, conseguiu fazer essa rotação. Muitos de vocês já devem ter tido algum objeto que dá corda, e vocês vão lá, giram, 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 ele vai fazer o ciclo com a pressão da corda, da mola, e vai chegar um determinado momento que ele vai parar, mas se você for lá dar um tranco, alguma coisa, ele volta a girar. Isso é normal, isso é comum de acontecer, tá? Então, realmente, não é sobrenatural, beleza? Lembrando que é com muito respeito que eu faço essa análise, com muito respeito à dor, inclusive, da família. Espero que essa pessoa que desencarnou já esteja em um grau de evolução bacana, que já possa estar visitando a família, é isso que eu desejo, que ela esteja num lugar muito bom, tá? Mas análise em cima do fenômeno, tá? Pra deixar isso bem claro, beleza? O vídeo que eu estou assistindo está no canal de outra pessoa que mostra a imagem, mostra a foto da pessoa que desencarnou, esse não é o meu objetivo, tá? Então, eu vou fazer de tudo pra censurar, provavelmente vocês não vão ver nada, vão ver só a santa, beleza? É isso aí, se você não for inscrito no canal, se inscreva, não esquece de dar o like, não esquece de curtir o vídeo e não esquece de comentar o que vocês acham, já tiveram um objeto de corda ou até mesmo essa santa de corda, às vezes vocês têm em casa, vocês podem até me mandar no Instagram, tá? Seria bem legal, bem interessante a gente fazer até mesmo um vídeo complementando esse, tá bom? É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!